Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje comentando sobre um rumor que saiu envolvendo o nome do Demar DeRosa, o Mike Scott, que tem sido muito ativo nesses últimos dias, tem publicado muita coisa, soltado muitas informações, muitos rumores. Ele falou hoje sobre o Demar DeRosa, sobre o futuro do DeRosa, que não tem contrato garantido para a próxima temporada, o DeRosa, até o momento, ele é um agente livre, será um agente livre, ele não renovou ainda com o Chicago. E aí o Mike Scott falou que o futuro do Demar DeRosa pode acabar sendo o Los Angeles Clippers. É o seguinte, segundo ele, o DeRosa seria um alvo do Clippers, ele seria visto como a resposta perfeita, caso o Clippers perca o Paul George, e aí o Clippers poderia sim estar cogitando assinar com o DeRosa se por acaso o Paul George realmente for embora. O Paul George tem sido envolvido em vários boatos, já faz pelo menos uns dois meses que o nome do Paul George é especulado em diversas franquias, principalmente no Sixers. O Sixers é o time que tem sido mais ligado ao Paul George, que não tem também, que ainda não resolveu o seu futuro. O Paul George, ele tem uma player option para a próxima temporada, até puxando aqui o valor da player option, que eu sempre esqueço, porque é tanto contrato que eu tenho que memorizar que às vezes eu esqueço um ou outro. Mas aqui eu já estou abrindo aqui, o Paul George, o Paul George, vamos lá, vamos lá, quando precisa, trava que uma beleza, o Paul George, o Paul George é de 48.7 milhões, e até o momento ele não estendeu com o Clippers, existe uma expectativa, expectativa do Paul George ir para o mercado. E aí, em caso de saída do Paul George, o Scott fala que o DeRosa seria a melhor resposta para o Clippers. Assim, existe sim a chance de isso acontecer, com a saída do Paul George, o Clippers vai abrir um espaço ali no cap e poderia sim oferecer um contrato para o DeRosa, só que pelo que tem sido, pelo que tem sido falado, principalmente pelos insiders de Chicago, parece que o DeRosa, ele vai mesmo reassinar com o Bulls. Ao que tudo indica, ele vai sim assinar um novo acordo, ele quer ficar, e o Bulls quer ficar com ele. Até saiu recentemente um report, não vou me lembrar de quem, mas um report falando que o Bulls gostaria de manter o DeRosa para seguir competindo. A pergunta é competindo pelo quê, mas seria o plano do Bulls. Então, a expectativa, a tendência é do DeRosa renovar. Mas ele ainda não renovou. Uma coisa é a tendência, uma coisa é a expectativa, e outra coisa é a realidade. A realidade é que o DeRosa não renovou, e até o momento ele não tem contrato. Então, se o Paul George realmente sair, assinar com outro time, o Clippers poderia sim chegar e fazer uma proposta pelo DeRosa. Eu não acredito muito que isso vai acontecer, tá? Mas eu também não acho que é impossível. Não acho que é impossível. Uma coisa que eu acho que poderia rolar aqui, seria uma signet trade entre Paul George e DeRosa. Tipo, o Clippers renova com Paul George, o Bulls renova com DeRosa, e os dois trocam os jogadores. Eu acho que pode acontecer isso. Eu apostaria nisso? Não, mas eu acho que poderia acontecer. Poderia acontecer. Mas, assim, é só especulação. O que é fato é que o DeRosa não renovou, nem o Paul George. Existe a expectativa do DeRosa renovar, já o Paul George não. A expectativa é que o Paul George realmente vá para o mercado. Mas é isso. Saiu esse rumor aí do Max Cotto, quis aqui compartilhar com vocês. E eu quero saber sua opinião, velho. Você acha que existe um mundo onde isso acontece, o DeRosa indo para o Clippers? E caso aconteça, o Paul George vai embora, o Clippers pega o DeRosa. Você acha que é uma boa, você acha que é uma boa substituição? Quem é mais jogador? O DeRosa ou o Paul George? Saudável, eu acho que é o Paul George. Com alguma vantagem. Mas tem a questão do saudável. O DeRosa, ele é um pouco mais saudável. Pouco não, ele é bem mais saudável. Ele não tem, pelo menos nos últimos anos em Chicago, ele não teve um histórico de lesões. Em Toronto, eu também não me lembro dele se machucar tanto. O DeRosa é um cara que tem uma disponibilidade muito maior. Até fiquei curioso, deixa eu ver aqui o número de jogos do DeRosa. Nas últimas temporadas. DeRosa. Ah não, o que é isso? DeRosa tem, pô, pelo amor de Deus. Não, DeRosa. Disponibilidade absurda. É, só em San Antonio, que nas últimas duas temporadas ele jogou 68 e 61 jogos. Só que desde que ele chegou em Chicago, 76, 74 ou 79. O que é isso? Não, DeRosa, pelo amor de Deus. Muito mais disponível do que o Paul George. Então, fica aí o questionamento. Você é mais DeRosa ou você é mais Paul George? Saudável ou sou mais o Paul George? Mas o DeRosa, ele é muito bom também. E se machuca bem menos, então... Comenta aí, comenta aí. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E é isso, tá? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau, turma. E aí E aí